Muito boa noite a todos, companheiros da nossa casa de Clara de Assis, outros trabalhadores, enfim, desejosos de aprender um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa casa de Clara de Assis, e seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, Bruno. Obrigado, Juliana, obrigado aos companheiros do Clara de Assis, espero poder contribuir com os benfeitores espirituais, com os trabalhos da casa e com um pouquinho com a energia do internauta que nos assiste. É isso aí. Bem, hoje temos um tema fundamental para o nosso vigiar e orar, eu acredito. Estou esperançosa para estudar com você, Bruno, e cujo título é Ajudemos a Vida Mental, então vamos fazer uma leitura preparatória do livro Fonte Viva, por Emmanuel, que vai justamente nos convidar a refletir sobre essa ajuda à vida mental. Então, para nos prepararmos, vamos à nossa leitura. Segundo Mateus, no capítulo 4, versículo 25, E seguia-o uma grande multidão da Galiléia de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Está em Mateus 4, 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa. Exemplo contagiante na prática da bondade simples. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. Exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, agradecemos as belas palavras a Emmanuel, a psicografia de Chico, aos ensinamentos de Jesus, aos mentores da nossa Casa de Clara de Assis, pedindo que nos oriente a todos em qualquer momento que estiver conectado com esse estudo, com este vídeo, possa sentir as vibrações de paz, as energias que daqui produzimos, que daqui recebemos, a partir da grande bênção e auxílio que a espiritualidade sempre nos estende, sempre nos concede, pela generosidade, pelo amor de Deus. Jesus, então, nos ampare, ampare ao Bruno, neste estudo de hoje, que possamos sair daqui com a clareza de ajudarmos cada vez mais. Jesus, então, nos abençoe. Bruno, mais uma vez, então, nós te agradecemos. Vamos estudar juntos, deixo você, então, para a gente se concentrar melhor. Daqui a pouco a gente retorna. Uma boa noite aos companheiros da casa que já estão aqui conectados. E vamos estudar, então. Está com a palavra. Obrigado, Juliana. Espero poder colaborar. Espero atender aos anseios das pessoas que estão nos assistindo. E esse tema, Ajudemos a Vida Mental, já tem alguns anos, né, que eu venho fazendo ele nas Casas Espíritas. Ele é um tema que me chamou a atenção quando eu li essa lição que a Juliana acabou de ler. Eu li uma vez, duas vezes, e fiquei com uma certa dúvida em alguns parágrafos que Emmanuel estava dissertando. Então, eu pensei, não, isso aqui tem algo a mais que aqui. Vamos tentar investigar, estudar isso aí. E depois que nós conseguimos aprender, né, retirar um pouquinho do que Emmanuel traz para nós, a gente resolveu colocar em forma de slides e tentar contribuir um pouquinho com o intelecto, um pouquinho com o estudo de cada uma das pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, Indivíduos que desenvolvem suas habilidades pessoais conseguem lidar com os estresses da vida, trabalham em forma produtiva e contribuem para a sua comunidade. O que isso significa? Atualmente, o mundo possui milhões de pessoas com depressão e ansiedade no planeta. E o novo critério de saúde não é viver sem doença. O novo critério, o novo conceito de saúde é estar bem fisicamente, mentalmente, socialmente e agora também espiritualmente. Então, de certa forma, problemas e dificuldades na vida vão surgir, vão aparecer. E como que eu lido com essas dificuldades, com essa problemática, com essa inconstância da vida, né? Vou tentar passar aqui. Olha, no livro O Homem Integral, a Joana de Ângeles, ela tem um capítulo ali chamado Fator de Perturbação. Nesse capítulo, Fatores de Perturbação, do livro O Homem Integral, a Joana de Ângeles aborda cinco fatores que podem perturbar o nosso emocional. Rotina, ansiedade, medo, solidão e liberdade. E ela coloca nessa ordem rotina, ansiedade, medo, solidão e liberdade. se nós olharmos o roteiro que a Joana de Ângeles traça pra nós, ela diz ali que quando a gente está sufocado pela rotina, nós temos uma vontade de libertação, de sair daquela prisão rotineira. E a gente liga o automático e quer sair a todo custo e vai pra ansiedade. Quando a gente está vitimado pela ansiedade, a gente pisa na linha do medo. Do medo antipar pra solidão e da solidão o que a gente quer é se libertar. E a liberdade quando mal direcionada, quando mal educada, ela também é um fator de perturbação. Tanto que ela fala que em nome da liberdade a gente mata, destrói, polui o meio ambiente tendo consequências que a todo momento nos jornais a gente verifica a mãe natureza cobrando de volta o que é dela com tragédias e inúmeras mortes. Então, de certa forma, de certa forma, essa palestra Ajudemos a Vida Mental ela vai nos propiciar não uma fórmula milagrosa, uma fórmula mágica pra poder não ter problemas de ordem mental barra emocional. São diretrizes que nós vamos apresentar baseada na doutrina espírita pra colaborar um pouquinho com a nossa vida mental. Então, olha só. No livro Plenitude, é um livro que eu gosto muito pra quem quiser uma dica, esse livro Plenitude, pessoal, a Joana de Andes, ela aborda o sofrimento de uma forma bastante ampla. Eu não lembro de um livro onde ela aborda tanto o sofrimento, a libertação do sofrimento, as causas do sofrimento, os motivos, as razões, superação pra poder se libertar. Vale muito a pena esse livro, tá? Plenitude, da Joana de Andes. Vamos ver um pouquinho o que ela fala sobre o sofrimento, a Joana de Andes. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. É de insuspeitável significação positiva ao equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que consegue por meio do treinamento, pela meditação, pela oração, que deflui do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-o corretamente. Repara que ela começa que a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa representa avançado passo para a sua solução. Então vamos supor que a minha vida mental esteja de forma desequilibrada e eu esteja passando por um sofrimento. Qual que é o primeiro caminho para a gente vencer qualquer problema na vida? Enfrentando. Não existe outro caminho que é o primeiro para começar a libertação de um problema, a solução é enfrentar. Olha, eu estou com dor no braço. Está com dor no braço? Há quanto tempo? Há três semanas. Já foi ao médico? Não. Já procurou alguém da área de postura corporal para ver se é a postura que você está digitando ou andando de bicicleta ou pedalando ou dirigindo? Também não. Você procurou já passar uma pomada homeopática para ver se passa a dor? Também não. Como que o problema a dor no braço vai ser solucionada se eu não enfrento? Se eu não vou ao ataque do problema? Então, eu preciso reconhecer primeiramente que se a minha vida mental está de forma desequilibrada ou não está tão satisfatória, eu preciso reconhecer que existe um problema e enfrentar. Nós temos o hábito, às vezes, de separar problemas emocionais de problemas físicos. Salvo as diferenças do mundo acadêmico e das circunstâncias particulares de cada problema, a gente sempre acha que o problema emocional, sentimental, mental, ele começou de repente. Olha, machuquei aqui a minha pele. Tem só um corte. A pessoa não deu atenção, não cicatrizou direito, passou um tempo, entrou uma sujeira ali, inflamou, virou uma infecção, quando vai ver, a pessoa está no pronto-socorro tendo que tomar algum remédio. Não foi de repente. Tinha um corte ali. Foi mostrado que tinha um problema. Ah, agora, eu era uma pessoa tão equilibrada, de repente, eu fiquei com esses transtornos emocionais. como assim, de repente? Muitas vezes, nós temos o hábito de jogar para debaixo do tapete um problema emocional. Sendo que, da mesma forma que eu procuro as ciências no mundo acadêmico para poder resolver questões do mundo físico, existe também as ciências da psicologia, e da psiquiatria para tentar nos ajudar a solucionar problemas de ordem mental, neurológica, sentimental, emocional. A questão é, eu já reconheço o problema que eu estou passando, a dificuldade? Eu estou aceitando? Eu quero enfrentar? Ou eu vou viver dessa forma que eu estou levando? Fico um dia bem, um dia mal, não procuro ninguém, não converso, não vou atrás de uma ajuda espiritual, os dias vão passando, o problema vai continuando, só vai aumentando, e eu espero que aquilo passe de forma mágica, de forma miraculosa, e não vai passar. a segunda parte do parágrafo, a Joana de Anjos, ela deixa claro ali que eu preciso ter uma significação positiva diante do sofrimento. Poxa, Bruno, eu estou no sofrimento e tenho que olhar de forma positiva? Olhar, olha. O que é esse transtorno, essa dificuldade, a vida quer me mostrar? Qual o novo caminho que eu devo traçar para que a minha vida, ela recupere o sentido, recupere o equilíbrio, deixa esse estado patológico. Vamos continuar mais um pouquinho. No livro Momento de Meditação, a Joana de Anjos também, ela fala o seguinte, olha, a vida mental irregular, geradora de mil conflitos e disparates, não fica anestesiada face à ingerência de alguns atos de solidariedade, ou mesmo de beneficência inclina tua mente para o mais saudável. É tão difícil, é tão trabalhoso, não é difícil, é tão trabalhoso regular, equilibrar a vida mental que nós devemos ter um cuidado no meio espírita, no meio religioso, de forma geral, de acreditar que por nós estarmos no trabalho cristão, seja na direção da casa espírita, na palestra pública, na reunião mediúnica, na assistência social, na direção online, no atendimento fraterno, eu estou imune, eu estou protegido de uma dificuldade mental, não funciona assim. O que a João de Anjos quer mostrar aqui, olha, olha, ok que você faz alguns atos de solidariedade, você faz alguns atos de beneficência, mas não significa que você está anestesiado, você está imune a uma vida mental irregular. Porque a vida mental é provável que talvez seja o último passo do equilíbrio. Olha, antes uma pessoa no trânsito, se alguém agredia ela no trânsito, ela pegava o automóvel dela e agredia também, buzinava alto, jogava o carro para cima de alguém, existe isso? Existe. Aí aos poucos ela vai se educando, aí quando alguém a trata mal no trânsito, ela agora não buzina mais alto, não joga mais o carro para cima de ninguém, não causa mais nenhum transtorno físico, material a ninguém, mas ela fala, ela joga palavras ao vento lá de agressão. Passou mais um tempo, ela se equilibrou mais e ela consegue nem mais agredir a pessoa materialmente, fisicamente, e nem mais falar. mas ela fica com um sentimento de raiva. Passado mais um tempo, ela supera aquele sentimento de raiva. É a fase três, né? Depois de mais um tempo educado, ela consegue pensar naquele momento, aquele irmão, aquela irmã é doente, está doente, é digno de piedade. Isso não é fácil. Não é fácil porque nós estamos aqui fazendo um ato cristão, uma reunião cristã, e eu posso sair aqui do meu apartamento, ir ali comprar um lanche, e de repente a pessoa desajustada, não está num bom momento, passo uma postura diária, de propósito para me molhar. Mas, Bruno, qual a postura do espírita? Então, a postura do espírita é não revidar fisicamente, não revidar verbalmente e perdoar. todavia, como nós temos uma vida mental irregular, o sentimento e o pensamento fica ali, olha, aquela pessoa não deveria ter feito isso. E começa a pensar mil e uma coisas boas daquela pessoa que passou uma poça de água e nos molhou. Não é fácil, gente, não é. Mas nós temos mecanismos para vencer isso, para superar. Porque uma coisa é eu ter um momento de raiva usar o pensamento cristão espírita e superar. Outra coisa é aquele pensamento fixo que passa minutos, horas, semanas, meses, anos ou até reencarnações. E esse pensamento fixo que nos gera uma vida mental ruim, ele precisa ser enfrentado. Se vai ser com as recomendações da Joana de Angeles no livro Plenitude, que ela fala lá de homeopatia, ela fala de reiki, ela fala de cromoterapia, ela pode olhar lá no livro Plenitude. ela fala várias recomendações de terapias alternativas para enfrentar o sofrimento. No Homem Integral, a gente encontra ela falar da correta diagnose psicológica. Se a pessoa vai procurar o psicólogo para poder enfrentar a dificuldade, que seja. Se vai ser o atendimento fraterno, que seja. Mas alguma ajuda nós temos que ter. Porque um simples corte a fui consertar uma coisa aqui na minha casa, cortei aqui, lavei, bem lavado, coloquei um pequeno curativo e acabou. Dentro do corte que eu preciso ir para o hospital. Isso aqui eu mesmo resolvi. Mas quais são os cortes mentais que eu preciso ir para o hospital? O hospital, no caso, entenda-se uma ajuda profissional ou uma ajuda espiritual. Porque se a poça de água foi bem resolvida e eu depois de duas horas, depois de um banho bem tomado, uma noite bem dormida superei aquilo, está resolvido. Mas existem poças de água que precisam de ajuda para poder remover. então a gente está por enquanto conceituando pela Joana de Ângeles a vida mental irregular que é uma coisa inerente a todo ser humano. no livro Ser Consciente Joana de Ângeles fala o seguinte ao lado das terapias acadêmicas conforme a etiopatogenia estudo das causas das doenças do medo em cada criatura a renovação pessoal pelo otimismo a autoestima o hábito das ideações elevadas da oração da meditação constitui eficientes recursos curativos para o autoencontro da paz interior aqui eu quero frisar o seguinte a zona de Ângeles deixa claro ao lado das terapias acadêmicas nós precisamos precisamos fugir dos extremos quais são os extremos né ah não tudo é espiritual o que eu estou o que eu estou passando aqui é uma obsessão é uma influência de um espírito que está me perturbando gente existe existe obsessão isto é possível mas seria muito fácil se o mundo fosse assim eu terceirizar o problema ah não eu não vou no psicólogo não vou no médico não vou não vou ali não vou lá porque isso aqui é obsessão eu vou naquela casa espírita que vão fazer uma reunião e vão resolver o meu problema seria muito fácil eu terceirizo o problema e não enfrento acreditando que o problema é algo inerente a eu espírito existe também o outro extremo pessoas muito do meio acadêmico desprovidas de uma de uma religiosidade consciente de uma fé raciocinada que acredita que tudo é material tudo se resolve com terapias acadêmicas do mundo científico e Kardec fala no livro dos espíritos na introdução que você não pode analisar o espiritismo da mesma forma que o anatomista ele encara um corpo humano para poder estudar ou avaliar ali dando uma aula de medicina então qual é o caminho que eu posso encontrar para batalhar para uma vida mental mais saudável terapias acadêmicas e otimismo ideias elevadas oração meditação nós precisamos equilibrar isso aí então vamos lá continuar aqui no livro Autodescobrimento Joana de Ângeles fala o seguinte o homem é o que acalenta no íntimo sua vida mental se expressa na organização emocional e física não surgimento aos estados de equilíbrio como de desarmonia pelas quais se movimenta o homem é o que acalenta no íntimo sua vida mental se expressa na organização emocional e física hoje está mais que comprovado que de acordo com a nossa vida mental existem repercussões na nossa na nossa nosso envoltório corporal né na nossa parte orgânica né então como falei anteriormente se existe uma influência espiritual ela foi potencializada devido a minha dificuldade íntima que sintonia com essas com esses irmãos nossos que estão também em desequilíbrio que chegam até nós para nos desequilibrar por falta de conceito por falta de entendimento do bem alguns outros não alguns outros tem mesmo a intenção de fazer mal e tem um interesse é uma uma atitude obsessiva direcionada e com bastante bastante critério né de ataque essa questão 459 ela ela é muito falada no meio espírita porém as pessoas colocam um ponto final nela que eu já falei que tem um problema que eu quero repetir que esse ponto final se não for bem trabalhado ele faz mal porque é o seguinte o companheiro a companheira no estudo no esg na palestra falou assim ó influem os espíritos nossos pensamentos nossos atos Kardec perguntou aí os bem feitores espirituais na época que Kardec estava codificando a obra responderam muito mais que imaginais e influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem se a pessoa coloca um ponto final sem explicação nessa resposta ué e meu livre arbítrio que são eles que nos dirigem então o que eu estou fazendo de errado em geral é culpa é responsabilidade é ocasionado por esses espíritos que estão me dirigindo só que um dos princípios básicos do espiritismo se chama livre arbítrio nós temos livre arbítrio para poder dizer sim dizer não existe um provérbio né um provérbio que fala que ninguém está livre isento de ter pongos revoando sobre a sua cabeça ninguém está livre disso de ter pombos revoando sobre a sua cabeça mas permitir que os pombos pousem na cabeça e façam ninhos tem uma distância muito grande os pombos podem estar revoando numa praça pública numa rua num campo aberto ninguém está livre disso como que vou impedir isso mas se o pombo vier posar na nossa cabeça eu consigo tirar ele não vou deixar ele fazer ninho e nem almoçar ou jantar na minha cabeça se alimentar essa frase ela deixa claro sim que existe influência espiritual que por vigilância nossa nós somos dirigidos mas que em nenhum momento essa frase fala o seguinte olha só funciona assim porque um espírito equilibrado educado com senso crítico com livre arbítrio e com educação mental se algum espírito se aproximar para oferecer alguma atitude desajustada a resposta é não é um não tão forte ou é um não tão vibratório que isso não consegue se aproximar então quando a gente passa pela ajuda a ajudar a vida mental não você quer retirar de nós o tratamento espiritual para poder poder não trabalhar com a ideia de que existem espíritos não não quero retirar isso em nenhum momento se está fazendo uma atitude um tratamento espiritual uma meditação que continue vai fazer bem o que eu quero deixar claro é não acreditar que o fato de eu ir fazer uma atitude um tratamento espiritual em alguma casa espírita onde quer que seja sem a forma íntima sem autoconhecimento ou ao lado das terapias acadêmicas vai resolver o problema a gente precisa encontrar ali onde está o ponto chave das nossas probabilidades de êxito a Jona de antes fala sobre isso no livro Momento de Meditação avalie as probabilidades de êxito olha eu tenho muita segurança no psicólogo e um atendimento fraterno é lá que eu me encontro não eu tenho muita segurança na minha tia que é espírita há 50 anos uma pessoa de bom senso e na meditação é lá que eu posso me encontrar chegou um ponto que as minhas dores emocionais barra mentais estão fortes tem um médico que a pessoa foi que passou um remédio aliado ao tratamento terapêutico vai lá então eu preciso combinar esses fatores de sucesso para tentar potencializar em mim uma vida mental mais equilibrada no livro roteiro olha o que Emmanuel fala estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente de modo imperceptível ingerimos pensamentos a cada instante projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentam em nós mesmos então nós temos uma corrente vibratória em torno de nós que a gente assimila correntes mentais tá todavia essas correntes vibratórias elas podem ser mais bem direcionadas dentro do templo espírita hoje em dia tá muito comum né as palestras online no meio da pandemia mas a a energia da casa espírita ela é única tá ela é única é cada reunião ela tem o seu proveito é tem algumas pessoas aí tentando classificar que a reunião presencial é melhor que a online que a reunião online tem maior abrangência que a presencial cada lugar cada reunião tem a sua importância e tem e tem o seu momento a sua Lincalda Schuber grande esposa espírita né desencarnada recentemente olha o que ela fala no livro Dimensões Espirituais do Santo Espírita no transcurso da exposição doutrinária grande amparo é preçado ao público equipes especializadas atendem aos que apresentarem condições espirituais mentais favoráveis receptivas medicando-os e até mesmo realizando cirurgias espirituais é claro que você pode receber uma cirurgia espiritual hoje neste momento na sua casa é claro que você pode receber uma cirurgia espiritual um remédio um medicamento durante o sono físico essa noite mas a partir do pressuposto que a casa espírita é um hospital no mundo material onde nós temos mais recurso médico dentro de casa ou no hospital no hospital tem UTI tem ambulatório tem anestesia tem médico tem enfermeiro tem um monte de coisa lá tem ressonância tem tomografia então quando a gente lê isso aqui a gente observa a importância da reunião presencial na casa espírita cada pessoa que está na casa espírita assistindo a palestra dependendo das condições favoráveis naquele instante os mentores daquela casa espírita vão medicar a pessoa não dá pra trazer aqui todo o livro que a Soelica da Schuber fala mas muitas vezes os benfeitores medicam as pessoas nas regiões do corpo físico que elas nem sabem que talvez teriam problema então eu consigo equilibrar a minha vida mental acreditando que existem benfeitores espirituais que vêm até mim oferecendo auxílio oferecendo ajuda porque senão eu fico só com aquele pensamento da questão 4, 5, 9 que os espíritos influenciam nossa vida e que o que de ruim está acontecendo é influência espiritual nós temos que parar com isso nós precisamos muitas vezes tirar um pouco essa esse medo essa esse algo tenebroso do do meio espírita voltado para influências espirituais porque eu não posso ter esse olhar porque eu não posso ter olhado as questões que vai da 490 495 do anjo de guarda que existem espíritos do clara de assis que estão torcendo por nós aqui nessa reunião mediúnica nessa reunião pública online estão só aguardando o nosso convite que pode ser agora aí na sua casa pode ser mais tarde dormindo com a sua fé com o seu jeito de falar com a sua necessidade aí Emmanuel quando falou do livro quando falou sobre ajudemos a vida mental eu grifei aqui algumas palavrinhas que a Juliana leu para nós que boa vontade de cooperação represento as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem e colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina pensar na extensão do bem eu pensei hoje em todo o bem que chegou até mim para eu poder estar aqui neste momento participando dessa reunião porque se eu consigo pensar em todo o bem que chegou até mim para que eu consiga estar aqui participando dessa reunião eu consigo fazer a sintonia da mente terrestre com a mente divina não é a divina com a terrestre a divina está sempre conosco é de nós para a mente divina tentar alcançar isso quem foram as pessoas que fizeram a minha comida quem foram as pessoas que me deram oportunidade de trabalho quais foram os clientes que eu ganhei quais foram os pacientes que me chamaram quais foram os produtos que eu vendi qual foi o Uber que eu peguei qual foi a pessoa que me deu a prioridade no trânsito qual foi quem foi a pessoa que fez o pão da padaria que eu comi quais são as pessoas que estão deixando esse ambiente silencioso para que eu possa ministrar essa esse estudo ou assistir esse estudo quem são as pessoas que mexem com a internet na minha casa para que eu possa estar conectado pensar na extensão do bem é uma forma de ajudar a vida mental olha que tem no livro dos espíritos sobre o anjo de guarda não receei fatigar-nos com as vossas perguntas ao contrário procurar estar sempre em relação conosco sereis assim mais fortes mais felizes todos nós temos um anjo de guarda ah Bruno eu sempre oro para Jesus continua eu sempre oro para Maria continua eu sempre oro para o bem feitura do cara de Assis continua mas quantas vezes você ora para o seu anjo de guarda ah quase nunca então tem que mudar isso aí porque lá nessas questões da pátua a 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 pátua é um espírito de ordem elevada enviado por Deus para nos acompanhar desde o nascimento até o desencarne e muitas vezes até depois depois do desencarne e tudo que o anjo de guarda quer é isso aqui olha não receei fatigarmos com as vossas perguntas chega hoje a noite para o anjo de guarda e fala olha o que eu devo fazer com esse problema me ajude me dá uma intuição meu filho está me dando um problema está com dificuldade pergunte seu anjo de guarda está com ansiedade depressão pânico pergunte seu anjo de guarda ele vai te mostrar os caminhos olha o que a Joana fala começa o teu treinamento meditando diariamente no pensamento do Cristo fixando pela repetição e aplicando na conduta através da ação o que ela fala aqui é o seguinte olha não precisa fazer grandes coisas ler grandes textos pega um pequeno trecho do pensamento do Cristo um trecho leia aquele trecho e durante o dia em alguns momentos faça uma reflexão de acordo com a sua possibilidade sobre o que aquele pensamento traz para você dois dias depois repete aquele texto leia de novo reflete passa mais três dias ou um dia depois leia de novo fixando pela repetição não te faça fiscal do lixo moral da sociedade nem te permita se coletar os detritos o pessimismo como da vulgaridade isso aqui é sério tá isso aqui é sério porque às vezes nós queremos ter acesso a uma informação desenfreada querendo saber de tudo que acontece no Brasil e no mundo de ruim se eu quiser ser fiscal de tudo de ruim que acontece na sociedade a pessoa vai ter problemas vai passar mal não significa ficar isolado não significa ficar sem saber das coisas da nossa cidade mas não dá para ser fiscal do lixo moral da sociedade não estou falando aqui que a ciência jornalística publicitárias que o problema é isso não é isso pelo contrário eles fazem um papel muito importante de informar e de mostrar os atos verdadeiros que precisam de representação na sociedade todavia o mundo ganha uma velocidade e uma abrangência de informação que eu não consigo dar conta e se eu a todo momento quiser analisar o que levou aquele ser humano A aquele ser humano B a praticar tal ato de violência ou tal ato de egoísmo ou de orgulho com o próximo ou com o animal ou com o meio ambiente ou com o poder público vai ter problema eu preciso saber escolher as minhas batalhas aonde que eu consigo dentro do meu rádio de ação fazer uma reflexão e participar das questões da sociedade ao qual eu estou inserido acabando tá gente ao que Emmanuel fala ainda mais seja nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais auxiliemos companheira a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano no ideal na atividade que se encontra despertar dos valores íntimos e pessoais se eu faço isso eu pratico a minha reforma íntima e se eu pratico a minha reforma íntima eu tenho uma vida mental mais equilibrada ou pelo menos eu caminho para uma possível vida mental mais equilibrada e para finalizar orientar o pensamento e esclarecer e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna neste momento aqui Emmanuel fala o seguinte olha nós somos a multidão se cada um de nós orientar o pensamento de certa forma o padrão vibratório do planeta da nossa psicosfera melhora e se o padrão vibratório do planeta melhorar ou da nossa região cidade comunidade apartamento condomínio melhorar o povo ali o povo ali encontrará Jesus mais facilmente porque quando a Juliana leu de Mateus o trechinho do o trechinho bíblico né que Emmanuel tira a passagem para poder fazer esse texto lá fala o seguinte que a multidão continua ainda seguindo Jesus de Decápolis da Judéia da Galiléia de diversos lugares essa multidão hoje somos nós que temos sede não da Galiléia não de Decápolis não da Judéia mas a multidão nós aqui que temos sede temos esperança estamos sequiosos de conseguir viver Jesus conseguir encontrar Jesus e um dos caminhos de viver Jesus encontrar Jesus sentir Jesus é tentar tentar repara que eu falei isso tentar porque eu também faço parte desse grupo que tenta equilibrar a vida mental e e com essa tentativa de espírito imperfeito que eu sou eu cada vez que eu estudo e professo e e falo essa palestra me dá oportunidade de praticar aquilo que eu estou falando então eu agradeço ao Clara de Assis a Juliana que me convidou pela oportunidade de mais uma vez ler estudar o Ajudemos a Vida Mental e a ela eu passo a palavra perfeito Bruno nós que agradecemos é tão verdadeiro isso que você falou agora enfim de tudo de todas essas palavras mas como essa oportunidade de a gente estudar isso é uma oportunidade primeiro para nós quando nós fazemos conduzimos o estudo a palestra é sempre uma um presente a nossa reforma íntima então que agradecemos o trabalho agradecemos você essa presença a todos os companheiros que já estiveram e estão aqui ainda conosco para finalizar Bruno já que você já foi um dos beneficiados de poder estudar de novo a ajuda mental você podia nos conduzir para essa outra ajuda mental que é a oração que é a prece por favor Deus de infinita bondade e justiça Jesus mestre divino benfeitores espirituais do Centro Espírita Clara de Assis gratidão gratidão por este momento gratidão pela oportunidade de trabalhar mais uma vez o tema ajudemos a vida mental gratidão pelo acesso às terapias acadêmicas do mundo científico que por meio dos médicos psicólogos enfermeiros tanto trazem para nós os benefícios gratidão também pelo acesso ao conhecimento espírita que por meio da reforma íntima e da nossa transformação moral somos capazes de ter uma vida um pouco mais fraterna um pouco mais leve sem tantas angústias benfeitores espirituais do Centro Espírita Clara de Assis sabemos que a distância para vocês não existe sabemos que estamos ligados por uma corrente fluídica do amor do Cristo o amor que perdoa que não é violento o amor que acalma o amor que levanta a todos aqueles que de alguma forma estão passando por angústias mentais por fatores de perturbação mestre amado que a partir de agora os trabalhos do Centro Espiritário de Assis continuem com o comando da espiritualidade e nós aqui encerraremos a nossa jornada que assim seja Bruno mais uma vez muito obrigada e assim nos despedimos desse momento de hoje já aguardando você para a próxima oportunidade e para mais um estudo em breve muito obrigado até mais gente obrigada a todos então nos despedimos aqui nessa noite e aí